Hoje meus amigos, vocês vão ver o melhor vídeo criado na história desse Youtube, mano É isso que vocês viram no título e na thumb desse vídeo Eu inventei uma modalidade nova de esporte, juntando o boxe com o futebol E essa modalidade chama nada mais nada menos do que um footboxe, rapaziada E como que vai funcionar esse jogo? A pessoa vai jogar um futebol, enquanto a outra vai lutar boxe, tá ligado? E quem fizer mais gol no final, ganha E como vocês estão vendo aí, esse vídeo tá repleto de coisa boa, tá tendo muito gol e muito soco na cara Teve até um nocaut Hoje meus amigos, mano, começando mais o Visão pra vocês aqui, mano No canal, no canal do Léo da... Que que é isso? Luva de boxe? Mano, hoje o bagunho vai ser diferente aqui, Léo Mano, hoje o bagunho vai ser o seguinte, rapaziada A gente vai fazer um desafio com boxe e também futebol, mano Hoje a gente colocou esses dois golzinhos aqui no... Octógono, chama esse aqui, né? Octógono Mano, e como que vai funcionar? Vai ser dois times de duas pessoas O intuito desse vídeo é o quê? Fazer gol e o boxe ao mesmo tempo, tá ligado? Mano, um cara vai poder bater enquanto o outro faz o gol, tá ligado? Então, por exemplo, eu e o Bruno contra o Gui e o Coronado, tá ligado? Vem cá vocês dois Tá legal isso aí Não, é só pra... É só explicação, é só explicação Quem vai bater no time de vocês? Eu, eu vou bater Então pega uma luva Mano, quem vai jogar no meu time vai ser o Bruno E eu vou ser o batedor Mano, então o time tá formado Futebol está pronto Mano, vai ser muito engraçado isso aqui Porque vai virar uma porradaria com gol ao mesmo tempo Isso aqui é o que todo mundo quis fazer um dia, né? Mano, você tá lá na quadra Você tá lá? Mano, aí você não tá nem mais jogando bola Você já tá aqui, ó Você já tá aqui, ó Você já tá aqui, tá ligado? Então, mano, o que vai rolar aqui hoje? Mano, futebol Já tá aqui, ó Chutou É gol Só que, mano... Aí... Como assim, Coronado? O quê? Toma assim, valeu, não vai de luva, né? O tonto É um cara que bate Ou você quer que os dois caras batem no time? E o que joga? E o que joga? Os dois batem? Como assim? Só um bate É, é assim, cada time tem o seu batedor e o seu jogador Quem que é o batedor do time de vocês? Então você tira a luva, você é o jogador É, e eu sou o batedor do meu time Ou você quer que o Bruno seja? Não, não, não E daí eu sou o jogador E como vai funcionar? Não vai lhe juntar de longe Tem que entrar, tem que estar de perto O batedor só pode bater no batedor Não, pode bater nos dois O batedor só pode bater nos dois O intuito do Gui é te proteger e o intuito do Léo é me proteger Entendeu? Então é assim, aqui é só um exemplo Que depois vai ficar nível hard Seu Léo, você já tem problema que ele tá aqui, você vai ter que proteger Tá vendo rapaziada, é assim que vai ser o vídeo Eu espero que vocês gostem Que nós está dando a nossa cara A tapa pra vocês Tudo que tem entretenimento Vambora A cara dele deu pra melhor A cara dele deu pra melhor É que não tá dando sentido Por que nós pode? Você joga a bola Eu defendo Isso Ah, você bate Eu vou liberar, eu vou liberar o lugar Eu vou liberar o lugar Você bate e eu apoio É Mano, isso nunca foi gravado na existência da história do Youtube Vai ser muito bom E tipo assim Coronado, você só pode fazer gol, você não pode bater Tá Quem pode bater é eu É isso É isso Então bora Vamos começar? A gente tava lá até agora Vamos pô 2, 1 Vai Não Valeu, me ajuda não Vai, vai, vai Pô Nossa Cagou na cara de vocês agora ~? Cagou 3...2...1 Mano B Blo跟 Caraca Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha o Gui ta arregaçando todo mundo. Vai, vai, vai. Mas ta muito facil. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. 3x0. Vai, 3x0. 3, 2, 1. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. valeu, pra gente取ra o Zé meu deus, tu tenta e você, veio você coronado no tiro de meta perna de pau moeiro coronado ta difícil isso aqui vamos trocar, vamos Não, não, não bateu, deixa eu bater Pô, começa Mano, a gente vai fazer uma substituição rapaziada que o Bruno tá levando um couro Obrigado, papo, um goi demais Vamos ver esse GoPro Vamos ver o GoPro Nossa Ui, 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 ui Ui, ui, ui Pô, pô, pô Aaaaaaah! Ô Léo! Tô igual aqui, mô! É isso que eu tô falando, Léo! É isso, Léo! Nossa, vi, ó! Tô me dando seco na cabeça! Nossa, o bagulho foi em M&A, o grudou na minha perna! É isso, Léo! Você parece que tá virando uma rivalidade, meu parceiro! Vambora, vamos pro esse time aí, gru! 3x2, 3x2! Boa, Bruno! Bora, Léo! 3! Nossa senhora! Ah, porra! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Foi igual! Quem tá você me protegendo, Bruno? Ah, eu esqueci! Não, eu esqueci! Isso aqui tá melhor que tudo! Igado! 3, 2, 1, 1... Ah, moleque, não valeu! Olha lá, olha lá! Opa, opa, falta ali! Os caras, eles só tão pensando em bater, irmão! Olha, eu achei que tinha que ter uma linha aqui, ó! Só pode chutar a partir dessa linha! Então demorou! Bota pra cá! Ah, valeu nosso, isso vem do gol! Não, não, aí não valeu o gol! Vai! Vai! Vai lá, você se derrubou. Nossa! Trapou! Trapa, Léo! Uuuuh! 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 Maluco! Uuuuh! Passeira, Cat! Oi, 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 viado! Pô, esquece a bola! Ele esquece a bola! Ele tá atinendo! Tô atinendo! Tô atinendo! Fala com o meu! Uuuuuh! Uuuuh! 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 Ele tá levando um monte de porrada! E olha o coronaví que tá ventando! Ó, o Gui! Abassei o Gui! O Gui tá achando que é piruleto! Eu bateu no Léo sem me dar uma guiada na cara! Ó, o coronaví tá regaçando o Léo! Tá fudido, irmão! Ai! Tá pausa pra água? Eu também amo a história! Substituição! Jogadores estão cansados! É... Alvaziada! O que a gente não faz pelo entretenimento do público brasileiro, mano? Liado! Câncer, velho! Agora, rapidinho! Paranadense! Valendo luva! E futebol! Saí o time! Do Neida! Do Neida! O Léo quer descontar! Liado, vou arrebentar! Até três! Toa! Tô passando mal! Olha! 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 Olha o Gui! Fugiu daqui! Deixa eu ajudar você aí! Põe em mim! Deixa eu sair daqui! Quê? Põe em mim! Vira aí! Olha ele! Vem, rapaz! Agora vai ser um acerto de contas! Porque, editor! Coloca as partes que o Coronado amacetou o Léo! Coloca aí! Mano! Tá foda! Aí agora o Léo quer a revanche! Coronado versus Léo! Porque agora é acerto de contas dos dois! Só que lembrando, até três! Olha! Ele já esqueceu! Já esqueceu ainda! Vou pegar a bola ao lado! 3, 2, 1, foi! Nossa! Olha! Tá passando! Tá passando! Vai no Léo! Vai no Léo! NOOOOOO! Tô vindo de novo! 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 Mano, eu senti maldade aí! Tô vindo de novo! Maldade! Lassure aqui! Mano... Lassure aqui! Não! Vamos de novo! 1x0 pro Léo! Tiago! Vem aqui tá tendo uma p***! Três, dois, um... Bola ao alto! GOOOOOOL! Golaço! 2x0! Ele bateu e pegou na bola! Em três, em dois, e um... Perdendo certo! É perda! É porrada! Não esqueceram do futebol, porra essa uma porrada, ai meu deus, ai meu deus Já foi o gol, já foi o gol Falou que esqueceram da bola, continuou, continuou, agora pegou fogo Agora pegou fogo A bola aí, lembrando que é o gol Nossa, já é a luta, já é a luta Já é a luta real agora Agora vai, agora vai Eita Esmaiou, esmaiou Pela preta Esmaiou Vou comer Esmaiou O que aconteceu agora? Deixa eu ajudar você Bate em mim Mas eu acho que o Leonardo é seu amigo Vamos adir a entrevista do ganhador Ele me bateu sem luva Veio na maldade Falou que eu era um b**** E ai Tovel Toma a sua parte, papo Toma Mano, ó Acho que eu deve esquecer um pouco da bola Veio totalmente Sem futebol Veio no boxe mesmo na maldade Mas eu quero uma revanche, filho Vou chocar o mundo Vou chocar o mundo Tomeu no meio do nariz Vamos fazer essa luta? Vamos fazer essa luta? Rapaziada, o Coronado tá se desafiando faz um tempo De fazer uma luta real aqui Olha o Lachinho Olha o Lachinho Olha o Lachinho Ô rapaz, coisa boa Olha o Lachinho Olha o Lachinho Virar meio não pode E mano, vamos treinar Você vai ter alguma na sua cabeça? Acertou Passou no meio do banco Não sei se eu sou sensível Mas todo soco que pegou na minha cabeça Eu vi estrela Tipo, eu fechei o olho e vi um monte de estrela Você não pode fechar o olho Veio, eu só vi uma estrela Não sei por que Mas você não pode fechar o olho Os miolos estão soltos aqui dentro Não sei, veio Todas vezes eu to meio na sua cabeça Eu senti estrela Você pediu para parar? Para parar? Para, para Mano, foi muito bom Sabe por que? Na hora que eu dei um soco Você fez assim Na hora que você virou pra ver Velho, eu já tava assim ó Tum, uma, tum Mano, esse futebol Não teve nada de futebol Esse vídeo era sobre lutas Rapaziada, eu vou comer o lanchinho agora que o Thiago trouxe Mano Mas, ô Esse é o que tá olhando aqui em casa no Substituir os carboidratos Hã? Tô com dor de cabeça, mano Tô com dor de cabeça, mano Mano Vai ficar mais uma semana aqui Dessa semana vai acontecer muitas coisas Vai, mano Vai Tudo a gente tá resolvendo aqui dentro agora, rapaziada Uma porrada, mano É Quem pode mais, chorar menos Thiago, obrigado Hum, gostoso Essa renda contagem Tinha mais gente Viado, você viu o palco dele, Coronado? Eu vi Ele caiu? Você vai ter que fazer a briguinha séria agora Coronado Hummm Sumiu Sumiu, foi comer Por isso eu tenho que lutar com ele Depois nós temos que lutar ele sem erro Eu também acho Tá ficando na lista? Não, acho que não Lente? Nada? Nada Tá faltando um ali Pega o super bom dele lá, Thiago Ô, vamos marcar na sua luta então? Valendo dinheiro Mas tem que treinar antes Não, eu também tenho Tá tudo tipo assim Batendo... Mas eu quero o Mosca Não vale escolher o mesmo treinador Ô, tá louco? O Mosca é o nosso? Ah Hum A Mosca dava aula pra nós Muito antes de conhecer o Coronado Oxi Bora? Ó o Mosca brindão Vem cá O Mosca é tudo nosso É isso aí eu tô Mosca A gente vai fazer Ó, os caras veem o vídeo do Bruno lá Seis aulas do Gui É um dos melhores técnicos Seis aulas É Tira um print pra você Mano, é só treinar Não tem segredo Eu tirei as... Nossa, esse menino já descartou Bora treinar Bora Oxi Amasiado, valeu pra ver esse vídeo por aqui Se você gostou deixa o like E a gente mano, vai formalizar essa luta mano Se vocês querem ver, deixa o like Fechou? Valeu Maluigi